Música Trabalhar com a pesquisa é um desafio constante. O tempo inteiro você sabe que a possibilidade de sucesso é de 50% de dar certo, 50% de não ter o sucesso que você almeja. Mas o que faz a diferença de um pesquisador, de repente, para uma área de negócio é a fé, né? A Petrobras é uma empresa de petróleo, mas antes de mais nada era uma empresa de energia. E tudo que vem da natureza armazena uma forma de energia. Então quando você trabalha com esses materiais e você vê que uma semente pode substituir o petróleo, mesmo que parcialmente ou temporariamente, você está fazendo um elo de ligação entre a energia que está contida no petróleo com a energia daquela semente recente. Eu vejo a produção de biocombustíveis, como eu costumo dizer de uma maneira muito popular, um caminho sem volta. Nós denominamos de etanol de primeira geração aquele produzido por tecnologias já estabelecidas. Segunda geração, nós consideramos o etanol produzido de resíduos. Hoje o foco é se produzir combustíveis, biocombustíveis, com sustentabilidade. Levando em consideração os aspectos econômicos, lógico, mas principalmente os ambientais e sociais. O Brasil produz hoje em torno de 350 milhões de toneladas de resíduos. Esses resíduos são ricos em carboidratos, conhecidos popularmente por açúcares. Então, você não tem que aumentar a área de plantio para você poder obter a sua matéria-prima. Você vai obter a sua matéria-prima dos materiais que são depositados que podem gerar impacto ambiental. A princípio, nós estamos usando o modelo, é o bagaço. Porque o bagaço é o resíduo mais expressivo no nosso país. Se a gente olhar os outros países que já produzem e têm experiência com biodiesel, cada país praticamente trabalha com uma oleaginosa. O Brasil tem uma diversidade de sementes fabulosa. Então, a gente sai da Amazônia até o Rio Grande do Sul, mas vamos encontrar aí algo em torno de 20 a 25 sementes que têm potenciais elevados para a produção de biodiesel. Então, aqui está o grande desafio tecnológico, que não é nenhum bicho de sete cabeças. Não, não é, não é. Nós temos a celulose, o material bagaço, né? E aí, nós vamos fazer uma hidrólise, que é a quebra desse bagaço. Então, acabou essa lavagem, nós separamos o líquido do sólido. Nós fazemos outra lavagem. E agora, uma lavagem alcalina. E aí, nós temos a celulose pura. Nós jogamos uma enzima, que quebra esse polímero em glicose, em açúcares menores, e adicionamos uma levedura, que é a levedura da cerveja, do pão, e ela vai converter esse açúcar que tem aqui a etanol. O etanol de terceira geração, nós estamos considerando aquele que vem de biomassa marinha. As algas marinhas, que são produzidas de maneira em cativeiro, e que contém alto teor de óleo. Isso, sem dúvida, é o que está despontando o nosso futuro em biocombustível. É trabalhar com algas marinhas, e isso tendo uma renovação quase que diária. O nosso desejo é que isso se torne uma realidade industrial o mais rápido possível, né? E que a Petrobras seja a vanguarda nessa tecnologia. Esse é o nosso objetivo, o nosso desafio. A Petrobras